Amém Como realizar Tentei escrever Tentei desenhar Mas não consegui Homenagear Tentei escrever Tentei desenhar Mas não consegui Homenagear Hoje Escolho as notas Mais bonitas Pra tentar Lhe dizer Que nunca Vou Esquecer você Meus Amigos Meus Amigos Hoje Escolho as notas Mais bonita Pra tentar Meus Amigos Minha família Que eu sou a junção De todos vocês Sou a junção De todos vocês Tentei Tentei escrever Tentei desenhar Tentei desenhar Tentei desenhar Mas não consegui Homenagear Tentei genere Tentei te